Yeah, yeah, yeah Ah, 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 ah Acredito no amor Na lâmina da vida Na beleza dos rolês Na luz, na luz, na poesia No bem, sem ver a quem Na vereda louca da esquina E ainda que nem sempre dos homens Na justiça Na beleza das cores Na liberdade das crenças A alma desconhece As diferenças Uau, uau, uau Uau uuuh 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 uuuh Uau uuuh uuuh uau uuuh uuuh Entrelaçados corpos, exprimidos ossos O lençol molhou na cama, parediçoou Bagunçou, jogou na cara, no limite, causou A flor da pele, êxtase, quando ela gozou Eu gosto do seu gosto, eu gosto do seu cheiro Eu gosto do seu beijo Eu gosto do seu pelo, eu gosto do seu corpo tremendo Eu gosto da sua boca, eu gosto da sua pele Do seu cabelo Eu gosto da sua mão Eu gosto fora, eu gosto dentro Uau, 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 uau Acredita sempre vou, em qualquer lugar que estou Batalhas travadas, quem perdeu ou quem ganhou Receita pra curar ressentimento sem dor Salve-se de se libertar, o ódio perdeu pro amor Uns fazendo acordo, outros desfazem laço Faço a ponte em cima de muro, otimizando espaço Faz a indiferença no centro da discursão Empoderamento com emoção na relação Pelo impulso não posso, vou correr pelo óbvio De igual pra igual, as minas são sangue no zóio Ação, toda alma tem reação No limite do compasso, reflete na multidão Ação, toda alma tem reação Ação, toda alma tem reação Ação, toda alma tem reação